Fala futuro PRF, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram os temas de cada disciplina, pelo menos das principais mais cobradas no concurso de 2018 e que se repetiu com cursos anteriores, ou seja, demonstrou um padrão, aqueles temas que mais interessam a corporação. Você tá numa reta final com dois meses basicamente aí até a data da prova, então você não consegue estudar tudo edital, tem que focar naquilo que mais cai. Então você não vai seguir o conteúdo programático certinho do edital, você vai estudar aquilo que mais interessa. Mas só lembrando, são mil e quintas vagas e vejam, a prova vai acontecer no dia 28 de março de 2021, então tem realmente pouco tempo até a data da prova, justamente essa é a finalidade desse vídeo, mostrar pra vocês o que vocês devem focar nessa reta final. Vamos lembrar que é um concurso dividido em três blocos e aqui nós temos diversas disciplinas, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, física, ética, cidadania, geopolítica, inglês ou espanhol no bloco 1. Legislação de trânsito no bloco 2, que vai compreender diversas resoluções do CONTRAN e o Código de Trânsito, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, e depois nas disciplinas jurídicas, as clássicas, as básicas para concursos policiais, direito administrativo, condicional, penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos. Lembrando que vocês devem acertar no mínimo 15 pontos no bloco 1, no mínimo 10 pontos no bloco 2 e 10 no bloco 3. Eu coloquei aqui 15, na verdade são 10 pontos no bloco 3, tá? Senão você estará eliminado, por isso que é importante ter uma boa pontuação em tudo. Então aí vem a pergunta, o que você deve estudar nessa reta final? É aí que tá, eu vou começar com língua portuguesa e você vai perceber em cada disciplina que eu vou trabalhar aqui com vocês e sempre há um ou dois temas aqui que sempre são cobrados e caem em um volume muito forte no concurso da PRF. São esses pontos que vocês devem dominar nessa reta final. Olha só, português, compreensão e interpretação de textos e domínio da estrutura morfocitática do período, só esses dois assuntos já correspondem a mais da metade dos itens do último concurso. Então dá pra perceber que você deve dominar esse assunto. E se você acrescentar aí correspondência oficial e reescritura de frases e parágrafos de texto, você já vai somar quase que todos os itens do último concurso. Então perceba a importância de ter acesso a essas informações numa reta final, tá bom? Eu fiz aqui esse trabalho de garimpar os temas pra vocês, então vale ouro, já merece o like, a inscrição no canal e que você ative o sininho pros próximos vídeos. Vamos lá também, que eu quero falar um pouquinho de raciocínio lógico, matemático. Perceba que só noções básicas de contagem e probabilidade corresponderam a metade dos itens. Um tema só, metade dos itens na última prova. E aí você tem noções básicas de teoria dos conjuntos, 18%. Então só aqui você tem uma parte da prova, só dois assuntos, galera. Não tô falando pra vocês ignorarem os demais temas, você deve estudar, vale a pena estudar. Se tiver tempo, você deve sempre priorizar aquilo que mais cai, do que mais cai até o que menos cai, e se sobrar tempo, aquilo que nunca caiu pra ir fechando as arestas, tá? É um estudo realmente estratégico numa reta final. E informática, Diego? Informática, ó, perceba, temos três temas fortes aqui, ó. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Noções de sistema operacional e conceitos de proteção e segurança. Esses três temas tiveram um peso muito grande na última prova. E conceito de internet e intranet, que muita gente ficou trabalhando, caiu também, mas foram só 10% aqui no último concurso, tá? Você precisava de muitos outros assuntos pra ter uma pontuação mínima aí. Então, já vai vendo, essa é informática. Vamos falar um pouco das disciplinas jurídicas, já vai printando em volta aí, da medida que você for, você perdeu alguma informação, volta o vídeo, essa é a vantagem da gravação, vai printando e já produzindo aí, refazendo o seu cronograma de estudo pra essa reta final. Vejam, noções de direito condicional, direitos e garantias fundamentais, galera, 76%. 76%, é o artigo 5º, ali, fortemente, artigo 5º, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, aqui no canal, eu já tenho gravado, de graça, de graça, do preâmbulo do artigo 1º, inclusive, até o último inciso do artigo 5º, o artigo 5º, que nós temos mais de 70 incisos, está completo, de graça, rápido, direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação aqui no canal. Então, eu vou deixar no card em cima a playlist, mas procure também no canal a nossa playlist de direito condicional, você gabaritar isso aqui, vai tirar de letra isso aqui, tá bom? Virando a página, direito administrativo está muito bem distribuído, tá? Agentes públicos, 32%, licitação, 19%, e noções de organização administrativa, 16%, são as matérias mais importantes, mas não dá pra negligenciar as demais, conforme vocês estão observando aí, é uma disciplina diferente das anteriores, tá vendo que aqui vira exceção, uma disciplina bem distribuída, direito administrativo veio bem distribuído. Agora, penal e processo penal, vamos analisar tudo junto, e vocês vão perceber que o penal, ele tem uma importância maior que o processo penal na prova da PRF. Percebam, os primeiros temas são todos de direito penal, crimes contra a administração pública, domínio obrigatório, isso aqui é o que sempre é, sempre foi, sempre será o tema mais importante, o mais cobrado de carreiras policiais, de concurso, qualquer carreira policial, falou em direito penal, crimes contra a administração pública, fato típico e seus elementos, a teoria do crime, 15%, aplicação da lei penal, 13%, crimes contra o patrimônio, 11%, só na quinta posição que vem um tema de processo penal, 11%, depois volta o penal, crimes contra a pessoa, princípios básicos, aqui seja do penal ou do processo penal, provas, crimes contra a fé pública e, por exemplo, flagrante, tá vendo? Olha a divisão, processo penal é importante, mas ficou lá pra trás comparado com o penal, tá a importância do direito penal pra vocês, beleza? Agora, vamos lá o que interessa, o bloco 2 inteiro, porque o bloco 2 inteiro, que fala de legislação de trânsito, o que aconteceu no último concurso? Eu lembro que eu trabalhei fortemente na última turma do último concurso, eu dei aulas lá de penal e dei aulas de história da PRF no último concurso, e, galera, eu lembro que eu não dava aula de legislação de trânsito, com exceção dos crimes de trânsito, eu ministrei essas aulas, e eu lembro muito bem que a galera surtava com as resoluções do CONTRAN, ah, tem que dominar a resolução do CONTRAN e tal, 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 e deixava sempre no mesmo grau de importância o Código de Trânsito Brasileiro ou, às vezes, até em grau de importância inferior. Olha o que aconteceu. Galera, 97% das questões versaram sobre legislação, Código de Trânsito Brasileiro, e só 3% é sobre resolução, resoluções do CONTRAN. Dá pra perceber o peso disso? Veja, você tem que dominar o Código de Trânsito Brasileiro. E o tempo que te sobrar, você trabalha as resoluções do CONTRAN, que fica o tempo todo mudando, acrescentando, enfim, sendo alteradas aí. Então, é o CTB que merece domínio nessa reta final, tá? Cuidado! E, virando a página agora, eu quero trabalhar com vocês com legislação penal especial. Estatuto do Desarmamento tem um peso grandíssimo aqui, pesadíssimo. Crimes ambientais também. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Lei de Drogas. A época era a antiga lei de abuso da autoridade, então agora que nós temos uma nova lei, eu imagino que deva ter uma importância maior agora esse tema. E crime de tortura, tá bom? Tá aqui bem distribuído. Claro que outras vezes foram cobradas, mas aqui eu coloquei o top 6. Aquelas mais importantes que tiveram um volume maior no último concurso, beleza? Destaquei aqui pra vocês, então, as estatísticas das principais disciplinas, aquelas que tem o maior peso no concurso da PRF, pra você focar nesses assuntos mais importantes nessa reta final. Vale ouro isso aqui pra quem tá numa reta final. Tu já sabe aonde focar se você tem pouco tempo, às vezes trabalha, tem que cuidar de família, tem pouco tempo, tem que direcionar o seu tempo pra aquilo que realmente importa, beleza? Galera, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho pra dar aquela força pra continuar produzindo conteúdo gratuito aqui pra vocês, beleza? Grande abraço, bom estudar a todos e até a próxima!